Você que está jogando Assassin's Creed Origins pela primeira vez, talvez não saiba, mas existe uma vestimenta especial, secreta, digamos assim, no jogo, e que em nenhum momento o jogo te fala, né, como conseguir e tal. Neste vídeo eu vou te apresentar e explicar em detalhes. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lier Games. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, está tudo jóia. Como eu falei para vocês agora há pouco, né, hoje eu vou mostrar e explicar sobre a armadura de nome Guerreiro Mítico, na qual vocês estão vendo aí no fundo. Aproveito para agradecer, né, vocês que mesmo já conhecendo o conteúdo estão vindo aqui assistir e dando aquela aula de simpatia, aquela aula, né, de carisma, enfim, mano, empatia, na verdade, né, em vir aqui só para dar uma força para a gente. Obrigado! De coração mesmo, muito obrigado! E vocês também, né, que os novos jogadores, agradeço pelo feedback que vocês estão me dando. É, sempre, né, eu vejo em um ou outro vídeo aí vocês falando, Pô, Kalil, ó, está me ajudando demais, estou começando a jogar agora, pô... Então, galera, eu fico muito feliz, de verdade mesmo, em ajudar vocês. Mudando de pato para ganso, galera, agora nós temos uma caixa postal e você pode me enviar coisinhas, meu, é... Os detalhes, eles estão na descrição, tá, como também os links do nosso Discord e do Telegram para você que não está recebendo as notificações do YouTube, tá? Entra lá que eu aviso pessoalmente sobre todos os conteúdos que nós postamos aqui. Muita gente fala que mesmo inscrito ativando o sininho não recebe as notificações. Acabou o problema, velho. Entra no nosso Discord, entra no nosso Telegram, tá bom? Bom, pessoal, esse traje meio gladiador, meio high-tech, ele se chama Guerreiro Mítico e já foi motivo de polêmica certa vez, mas logo mais eu explico isso aí o porquê, né? Ele foi disponibilizado quando o NG+, chegou ao jogo. Pra quem não sabe, NG+, significa New Game Plus e basicamente é uma opção que os desenvolvedores, né, te dão pra jogar outra vez o game, começando já no nível que você alcançou na primeira run, né, com todos os itens também que você pegou. Do jeitinho que terminou o jogo, você começa de novo, entendeu? Eu não me lembro agora de cabeça quanto tempo faz que o NG+, chegou no Origins depois do lançamento dele original, né? Quanto tempo demorou aí e tal, mas quando ele veio, ele trouxe consigo o Guerreiro Mítico, a vestimenta do Guerreiro Mítico. Pra você receber essa vestimenta, galera, é muito simples, você só precisa zerar o game duas vezes. Ou melhor dizendo, né, zerar o NG+. Digamos que é a recompensa por você ter jogado no mínimo mais uma vez Assassin's Creed Origins usando o New Game Plus. Eu chamo ela de armadura especial, de armadura secreta e tal, porque de certa forma ela é. Se você não tiver quem te conte sobre isso, não há como você saber através do jogo que ela existe. Digamos que você adora colecionar roupinhas, né, que nem eu, vai lá, termina o jogo, limpa a mapa, faz platina, faz 100% do jogo, pega todos os trajes e tal e beleza. Pra você, já tem tudo o que o jogo poderia oferecer, mas não. Nunca você saberia que ao zerar de novo pelo NG+, ganharia um traje completamente novo. Bom, completamente novo, bom, em partes, né? Aliás, foi isso que gerou aí uma certa polêmica quando o traje chegou. Galera, muita gente alegou que ele não era um traje novo, novo, novo. Ele era uma reskin, né, um recolo, no Ctrl-C, Ctrl-V aí, da armadura ISO. E olhando os dois lado a lado, dá até pra concordar um pouquinho, né? Olha aí. Sim, é basicamente o traje ISO com mudanças no peitoral, ombreiras e no capacete, né, no elmo também. Se essa galera que reclamou soubesse como seriam muitas roupinhas das lojas de um jogo futuro aí por nome Valhalla, né? Onde cobrariam até por uma reskinha, eles não teriam reclamado tanto do Guerreiro Mítico, né? Ou eu tô errado? É bem isso, né? Bom, de qualquer forma, eu realmente achei legal, tá? E era algo que me faltava. Quando eu zerei o NG+, com vocês, a história base e tal, ele dropou pra mim automaticamente. Na live, eu não mostrei pra vocês, eu já sabia que tinha recebido, mas não mostrei pra vocês, porque eu realmente queria fazer esse vídeo focado nela, explicando, mostrando, principalmente pra galera aí que não jogou o game, né? E como live, nem todo mundo vai lá e assiste depois que ela terminou, então tá aí o vídeo separado. Enfim, eu acho ele bonitão e se você não curte, né, muito aí esse lance mais tecnológico e olhos brilhando e tal, você só precisa remover o elmo, cara, que... Mano, olha aí, agora sim ficou legal, né? Meu, eu gostei demais de usar ele sem o elmo. Diferente da armadura isso, o Guerreiro Mítico só parece algo... Mítico, né? Se você estiver usando com o elmo ativo. Se você tirar, se parece com qualquer outro traje pé no chão que o game oferece. Você decide a maneira de usar esse traje, tá? Ele pode ser algo sobrenatural, algo isso e tal, como um traje comum que você vai vestir no jogo. Agora, se você gosta mesmo de algo mais fora do comum, sim, usa o elmo e de preferência à noite. Cara, olha isso, mano, fica sinistro demais os olhos aí acesos na penumbra, né? Eu, hein? Você é louco. Sai fora. Aproveito agora essa oportunidade aqui de estar falando com vocês, né, pra saber, vocês que são jogadores novos de Assassin's Creed Origins, ou até mesmo a galera da antiga, aí você tem alguma dúvida no game que vocês ainda não têm vista nada? Tipo, existe algum vídeo que nós não fizemos no canal do qual você gostaria de ter uma versão do Liu aqui? Ô, Calil, me mostra como conseguir babab e bibi. Ô, Calil, eu queria que você fizesse um vídeo explicando tal coisa. Mano, eu faço, tá ligado? Eu só preciso ter um norte. Às vezes a gente lembra de uma ou outra coisa, e é o que eu tô fazendo, né, refazer os vídeos que eu mais recordo e tal. Mas, se você sente a necessidade de um assunto específico que você ainda não viu vídeos por aí, ou mesmo que você tenha visto e gostaria, né, de uma versão aqui do nosso canal, cara, comenta aí, sério mesmo, na moral, aproveita aí que tu já vai comentar e já deixa o like também, que eu sei que você não deixou, mano. Deixa o like aí, vai lá, ajuda a nós, compartilha o vídeo também, ajuda, tá? Mas falando sério, não que não seja sério o like, mas enfim. Mano, comenta aí, tá? Sério mesmo, Calil, eu quero ver tal coisa e eu vou fazer pra você, pessoal. Vou olhar comentário por comentário desse vídeo, e se tiver algo que ainda a gente não fez e que, pô, isso aqui é legal, pô, tem gente que tem dúvida disso e tal, eu vou estar fazendo pra vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abração enorme pra vocês, mais uma vez, obrigado por sempre estar aqui assistindo, recomendando pros amigos e dando aquela baita força pro Lil, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri